Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, ó, gostou do visual da Pró? A Pró hoje está de fada madrinha, isso mesmo. E nós vamos iniciar nossa aula nesse ritmo aqui, ó. Dá um nome para esse tipo de fada aqui, ó. Eu sou a fada madrinha de quê? Ó o meu chapéu, isso. Imagina só sobre o que vai ser a nossa aula, se a Pró tá de fada madrinha e falou vários momentos do dia. Bom dia, boa tarde, isso. Olha só, nossa aula 69, 31 de maio, a área de linguagens e o tema, tchan, 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 conto de fadas. Olha só, gostaram do meu chapéu, da minha varinha de condão, ó? E nós vamos para um pipitipopitipum. Isso, nós vamos começar a nossa aula. Vamos lá. A área, vocês já sabem que é linguagens. A nossa data, dia 31 de maio. Gente, aconteceu o que com o mês? 31 de maio, uma segunda-feira. Olha só o que aconteceu com o nosso mês. Acabou. 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 Pois é, turminha, o nosso mês acabou e amanhã já é o mês de junho. Então, seja muito bem-vindo, mês de junho. Não é verdade? Porque quando um mês acaba, um outro inicia. E hoje, como vocês já viram, olha só, a Pró veio no ritmo de conto de fadas. Isso mesmo. É, e nós vamos assistir uma pequena história. Então, era uma vez... Cinderela Em um reino muito distante, morava uma moça muito simpática e boazinha, chamada Cinderela. Ela morava com uma madrasta muito má que tinha duas filhas. Mas elas não gostavam muito de Cinderela e sempre a tratavam mal. Um certo dia, todas foram convidadas para irem ao baile do castelo do rei. As meninas escolheram seus mais belos vestidos para irem ao baile, enquanto Cinderela só tinha roupas de usar em casa. A madrasta ordenou que Cinderela só iria ao baile depois que limpasse toda a casa. A casa era muito grande, por isso, dois ratinhos que eram amigos de Cinderela, resolveram ajudar ela. Os ratinhos tentaram fazer um vestido para ela, mas eles não costuravam muito bem. A menina ficou muito triste porque não conseguia limpar a casa toda a tempo de ir ao baile. Até que, de repente, aparece uma fada que transformou a moça em uma princesa. Depois, transformou uma abóbora em carruagem e os dois ratinhos em cavalos. Cinderela estava ponta para ir ao baile, mas deveria voltar para casa antes da meia-noite. No baile, a moça chamou muita atenção, tanto que o príncipe a chamou para dançar. Ela e o príncipe se deram muito bem. Dançaram tantas vezes que até se esqueceu da hora. Quando o relógio bateu meia-noite, Cinderela correu, deixando para trás seu sapatinho de cristal. O príncipe achou o sapatinho e decidiu procurar a moça no recludo reino. Quando chegou na casa de Cinderela, as irmãs decidiram experimentar o sapatinho, mas seus pés eram grandes demais. Então Cinderela apareceu e também experimentou o sapatinho, sendo o único pé de todo o reino que o sapatinho serviu perfeitamente. No mesmo instante, o príncipe reconheceu Cinderela e eles ficaram muito amigos. Com o passar do tempo, começaram a namorar e uns anos depois, finalmente se casaram e viveram felizes para sempre. E aí, gostaram da nossa história? Olha, vocês já conheciam essa história? Essa história que todo mundo conhece. A Pró vai tirar o chapéu aqui porque senão ele vai cair, não vai ter como a Pró pegar. Pronto. Pronto. A Fada Madrinha Proelida vai deixar aqui do ladinho o seu chapéu de Fada Madrinha e a sua varinha de condão. Bom, os contos de Fada é conhecido das crianças. Todos nós que somos adultos já lemos, já ouvimos, já contamos, já recontamos. Mas, antigamente, bem antigamente, os contos não eram para as crianças, eram para os adultos se distraírem. E esse homem, esse nome é complicado, mas é fácil de falar um pouquinho. Charles Perrault. Charles Perrault, francês. Ele foi o primeiro a pegar os contos e adaptar para as crianças. Verdade. Ele viu que as crianças têm uma imaginação bem vasta, bem nova. E que nós, quando crianças, podemos imaginar todas essas coisas com muita facilidade. E que podemos aprender as lições que os contos de Fada nos ensinam. Os principais contos de Charles Perrault que você conhece, que você já ouviu, são Chapeuzinho Vermelho, As Fadas, A Cinderela, O Gato de Bodas e O Pequeno Polegar. Charles Perrault transformou os contos para adultos em contos de Fadas direcionadas para o público infantil, para você. Depois dele, vem Hans Christian Andersen. Ele era dinamarquês, nasceu na Dinamarca. Em seus contos, os personagens alcançam os objetivos passando por provações. Mas nem todos em final feliz, nos casos dos contos de Christian Andersen. Os principais deles são o Patinho Feio, o Soldadinho de Chumbo, a Pequena Sereia, a Polegarzinha e muitos outros contos. E temos os irmãos Green, e isso mesmo, os irmãos Green, Jacob e William Green. Eles são alemães, eles nasceram na Alemanha. Estudaram, tornaram-se advogados e depois tornaram-se professores. É, foram ensinar na faculdade lá na Alemanha. E eles entraram para a história não como advogados. Eles entraram para a história como os professores que estudaram folclore alemão. Eles viraram folcloristas e também ficaram conhecidos pela coletânea de contos infantis. Eles começaram a escrever todos os contos que eles conheciam e saíam procurando as pessoas para eles escreverem os contos que elas conheciam. Porque na nossa aula sobre fábulas, nós aprendemos que as narrativas eram orais, passadas de geração a geração, de pessoa para pessoa através da voz da nossa fala. E Christian Andersen, ele escreveu os contos. Charles Spivore escreveu os seus contos. Mas poucas pessoas escreviam, elas tinham ainda o costume de apenas contar os contos. E o que esses irmãos fizeram? Os irmãos gringos fizeram a catalogação. Eles começaram a entrevistar as pessoas e escrever o conto que elas conheciam. De onde veio? Era do Brasil? Era da Alemanha? Era da Hungria? Era dos Estados Unidos? E eles são os maiores fabulistas e escritores com relação a isso. Eles conseguiram compilar, fazer um amontoado de contos escritos para que eu, você e todas as pessoas pudessem praticar uma leitura gostosa e bem agradável como as dos contos de fadas. Os irmãozinhos têm muitos contos. Só contos são mais de 156. Fora os contos de fadas. E também os contos que eles escreveram de outras pessoas. E as pessoas contaram para eles. Os principais contos dos irmãos gringos são O Faltista de Hamelin, O Príncipe Sapo, Branca de Neve e Sete Anões, João e Maria, e Ron Feldstein. Você já ouviu? Você conhece a história do Faltista de Hamelin? E de Ron Feldstein, Do Príncipe Sapo. Muito bem. Todos esses contos infantis, fabulosos, eles fazem parte do nosso universo, da nossa leitura. E que nos dão vontade de aprender a ler para poder pegar o livro, sentar num cantinho e fazer uma leitura que leve a gente com a imaginação para um outro lugar. E nós também temos Liz Carroll. Liz Carroll, ele era escritor bintânico. E outro, ele não era só escritor não. Ele era fotógrafo, ele era matemático, ele era jornalista. Mas ele ficou conhecido realmente por causa de um livro infantil. Ele escreveu As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Essa você conhece, não é verdade? Pois é. E você conhece os personagens que Liz Carroll se inspirou nas crianças que moravam na redondeza da casa dele. Olha só que interessante. Essa é a primeira capa do livro Alice no País das Maravilhas. Você já assistiu o filme, você já assistiu o desenho, você já assistiu mini histórias como essa que a Paula mostrou hoje da Cinderela. Mas, para a Hélida, o que são os contos de fato? Toda história não é história? Bom, nas últimas aulas nós estudamos as fábulas de Esopo, de Jean de la Fontaine, de Monteiro Lobato e sabemos que existem muitos outros fabulistas. Mas esses três foram que a Pró selecionou para nós trabalharmos. Esopo porque criou e la Fontaine que conseguiu atingir muitas pessoas em todo o mundo e Monteiro Lobato que começou aqui no Brasil essa obra. Os contos de fadas são diferentes das fábulas. Nos contos de fadas nós vamos ter animais, nós vamos ter lição de moral, nós vamos ter uma lição para a vida, mas as fábulas, a característica principal é que são os animais, os personagens principais e que possuem características humanas. Estão lembrados? Então, nós estudamos a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, nós estudamos o leão e o rato e em todas elas não houve nada assim tcham, fantástico, miraculoso, assim, incrível, uma coisa mágica. Não, Monteiro, na fábula era uma história em que os animais tinham características humanas e estavam ensinando algo para a gente. Vamos ver o que são realmente os contos de fadas? Os contos de fadas, assim como as fábulas, são textos narrativos, ou seja, alguém está narrando, está contando a história para outra pessoa. As personagens, os personagens são seres humanos e também são seres fantásticos. Os seres humanos, um príncipe, uma princesa, uma rainha, uma camponesa, um lenhador, uma vovó, uma irmã malvada. E os seres fantásticos são as fadas, tipo eu, plim, 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 são as bruxas, os gnomos, os duendes, os ogros, os trolls, dragões, os elfos, todos esses seres fantásticos. Na estrutura do texto conto de fadas, nós temos uma situação inicial. Começa tudo tranquilo. Estava lá, João na sua fazendinha, com a sua mãe, a sua vaquinha. Tudo estava tranquilo, não é verdade? Aí vem uma complicação, ou um conflito. ou seja, de repente, tudo vira pelo avesso. Em vez de estar tudo tranquilo, está tudo de perna para o ar, acontece alguma coisa, e aí? Como na Branca de Neve, em que a vida da Branca de Neve era super tranquila, e quando o Padela faleceu, a madrasta ficou muito lá, e a vida de Branca de Neve virou uma bagunça. Não é verdade? Na estrutura do texto conto de fadas, tem o desenvolvimento, ou seja, é todo o percurso do tema, até chegar num confronto, e as personagens precisam solucionar aqueles problemas. O desenvolvimento do tema, assim, João e o pé de feijão. João estava com um problema muito sério. O gigante estava correndo atrás dele. Branca de Neve, a madrasta perseguia ele. Eles precisaram achar uma solução para esse problema. Não é verdade? Na estrutura do texto conto de fadas, nós temos o desfecho. Como tudo isso se resolve? Como tudo isso vai terminar? Aí nós viemos, olha só, de uma situação bem tranquila. Passamos por uma situação difícil, de repente aconteceu algo, e aí a gente vai desenvolvendo, a gente vê que a leitura vai levando a gente por outras aventuras, por um caminho de dificuldade, por caminhos onde tem seres fantásticos. E no desfecho, é quando tudo, depois que resolve lá o problema, é quando tudo vai voltando e a paz reina novamente. E aí vem o grande final. Qual é o grande final? E viveram felizes para sempre. Característica do conto de fadas. Não é verdade? Qual é o conto de fadas que nós já lembramos, que não existe um. E viveram felizes para sempre. No conto de fadas, existem coisas importantes. A demarcação de tempo. Olha só. Não dá para usar calendário. Não dá dia, mês e ano. Porque esses contos, eles são ó, bem antigos. Quando seu bisavô, sua bisavó, seu tataravô era criança, os contos de fadas já existiam. Eles eram de forma oral. Mas precisava orientar as pessoas com relação ao tempo. Quando nós iniciamos uma história, nós iniciamos com algumas frases que indicam que isso aconteceu há muito tempo. Como? Era uma vez, certa vez, há muito tempo atrás. E isso mostra que a história não aconteceu na época de hoje. outra coisa. Existe um cenário. O cenário é a demarcação do espaço físico onde se está. Por exemplo, em João e o pé de feijão, ele está numa fazenda. Em João e Maria, eles estão na casa deles, numa floresta. A Cinderela está na casa que era do pai dela, numa cidade. Branca de Neve morava num castelo. Ou seja, todos os contos de fadas, eles vão ter um cenário. Uma floresta, um bosque, um pântano, um castelo, um vilarejo. Precisa ter o tempo para orientar quando aconteceu a história e precisar de um cenário para que a nossa imaginação, assim, a gente feche o olho e imagine tudo o que está acontecendo lá. Então, nas fábulas, existem os animais, existem prós, existem os animais. mas os animais da fábula, tem a mesma força nos contos de fadas? Os animais que estão na fábula, nos contos de fadas, eles vão possuir a mesma importância do papel? Não, eles vão ter papéis diferentes. A fábula depende dos animais porque eles estão conversando, se expressando, eles estão passando aquela lição de moral através das atitudes deles. No conto de fadas, vai ser diferente. Seremos animais, sim. Mas, o mais importante é que no conto de fadas, nós temos o vilão, nós temos o herói, nós temos a princesa, nós temos a bruxa malvada, nós vamos ter vários personagens que mostram as características do conto de fadas e, principalmente, tem a ver com a magia dos seres mágicos, dos seres míticos, daqueles seres fantásticos. Então, sabendo essa diferença entre fábula, entre contos de fadas e com tudo que vocês ouviram hoje, vamos circular apenas aquilo que faz parte do gênero conto de fadas? Muito bem. Essa borboletinha com corpo de menina, a gente chama de fada. A fada, ela faz parte do conto de... Isso, ela faz parte do conto de fadas. E a cigarra e a formiga ali? Elas fazem parte? Não. Elas fazem parte de uma fábula. Isso mesmo. E a lebre e a tartaruga? Elas são de história? É... Isso é verdade, mas não fazem parte de um conto de fadas. Elas pertencem a uma fábula. Muito bem. E a bruxinha? A bruxinha faz parte do conto de fadas. Muito bem. E o dragão? Você conhece alguma história que tenha um dragão? E ela é fábula? Ela é o quê? Ah, sim. Um conto de fadas. Muito bem. Isso aí. Bom, agora nós vamos para características desses gêneros. Nós vimos... Tivemos a revisão de fábulas, não é isso? E nós vimos os contos de fadas. Sabendo disso tudo aí, vocês vão sublinhar. Sublinhar, você sabe que é passar um tracinho embaixo, né? Isso. Vai passar um tracinho embaixo do que for característica de conto de fadas. E vai circular aquilo que é característica da fábula, ok? Vamos lá. Eu vou ler e vocês ajudam assim, tá bom? Textos narrativos. O conto de fadas e a fábula, os dois são textos narrativos, porque precisa de um narrador, tá bom? O gênero que nós estamos estudando hoje é o gênero conto de fadas, que precisa, sim, de um narrador. A diferença é que as fábulas são textos curtinhos, são textos pequenos. Afinal de contas, as pessoas tinham que falar o conto ou a fábula para outra, né? Então, se fosse algo muito grande, a pessoa ia acabar esquecendo na metade da história. Então, as fábulas são textos narrativos e curtos. E os contos, não. Os contos e os contos de fadas são textos narrativos que são um pouco maiores. Animais como personagens principal. Qual é dos dois gêneros que estudamos, contos de fadas e fábulas, que possui animais como personagens principais da história? Isso. Verdade. Os animais como personagens principais são escritos através das fábulas. Nós vemos os personagens principais em forma de animais. O lobo, a raposa e as uvas, o lobo e o cordeiro, as sete cabritas. Todos esses que têm realmente o título e os personagens são animais, são as fábulas. E nos contos de fadas nós temos os seres fantásticos e mágicos. Quem ajuda a Cinderela? A fada madrinha. Como a Branca de Neve acorda? Com um beijo do amor verdadeiro. Quem fez a Aurora dormir durante 100 anos? A bela adormecida, o nome dela é Aurora. Isso. Que mais? Rapunzel. Quem foi que prendeu Rapunzel numa torre que ninguém via essa torre? Muito bem. Então, esses seres mágicos, seres fantásticos, fazem parte do conto de fadas. Qual o texto que tem conflitos e complicações? Nas fábulas ou nos contos de fadas? Isso mesmo. Nos contos de fadas. Tudo começa bem, tudo está em paz e de repente acontece algo em que o bandido persegue o herói e precisa da ajuda de um ser fantástico para ser resolvido um problema. Mas todas essas histórias passam uma lição de moral para a gente, passam um ensinamento para a gente. Como nós estamos trabalhando com leitura e nós fizemos muitas leituras esses dias, a PRO quer saber como é que anda a sua leitura no clubinho da leitura segundo ano. E aí? Estão catalogando as suas leituras? A gente tinha marcado que toda quarta-feira vocês iam fazer uma leitura, né? Estão fazendo a leitura? A PRO quer saber se vocês estão colocando a data, o título e o autor. Isso. Lembra que o nosso combinado foi justamente esse de marcar a data, o título do livro ou do texto, da reportagem, o que vocês lessem e quem foi que escreveu. A nossa aula de hoje, que é contos de fadas, a PRO não trouxe uma leitura. A PRO trouxe um conto de fadas que o título é Cinderela. Isso. Então vai colocar a data de hoje. Qual é a data de hoje? Qual foi a história que nós assistimos? Qual é o autor? Lembra aí. Se tiver dúvida de quem é o autor, você volta aqui na nossa aula, assiste de novo e vê quem foi o homem que escreveu a história da Cinderela. E ó, um beijo pra você e até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Amém.